Galerinha, boa tarde, são meio dia 15 Hoje dia 21 de janeiro de 2015 34 graus Rodovia Presidente Dutra No estado de São Paulo Cidade de Taubaté Sentido Rio de Janeiro Tamo Deslocando até Guaratinguetada aqui Faz alguns KMzinhos Aí pra frente Fazer o carregamento aí Galera Tem um pessoal aí que gosta De eu contar aqueles carros meus O tempo que era a polícia aí E eu tava me lembrando aí De mais um aí Uma ocorrência muito interessante Hoje a gente lembra como Uma piada Mas na verdade foi fato real E aconteceu mesmo Aí tava lá né Rapaz, eu e meu parceiro Nós fazendo umas rondas Assim por ali De repente o Copom Chama a gente na viatura 2476 Na escuta em QAP 2476 Prossiga Copom Positiva nota ocorrência aí Prossiga Copom É solicitante Maria Joaquina do Amaral Ferreira Góes Lua dos Eucalipto Jardim Graziele Prossiga Copom Qual a situação Ah, o elemento lá Tá drogado Tá chapadão Lá tá anoiado Lá e bateu na mãe Bateu na irmã Tá fazendo maior fervo Lá na casa Lá Desloca lá e vê a situação Botinho Copom Positiva Copom Elemento armado A princípio não Só que tá agressivo Aí tá Vai lá Deslocar lá Pra causa do Jardim Graziele E chega lá Rapaz Tá aquele Rebuliço lá De jeito Meio da rua Aquele griteiro Aquele esparrão Já era de noitezinho Assim né Umas oito e pouca Época de inverno Já escuro E Tá A gente foi chegando Próximo lá Desligou o Giroflex Que é aquela Luz vermelha Que tem em cima Da viatura Pra se aproximar Mais na surdina E quando fomos Chegando lá Perto lá Que paramos A viatura A distância Aí Uns duzentos metros Mais ou menos Da onde era A situação Pra fazer O elemento Surpresa Na ocorrência E naquilo Lá rapaz Quando O caba Viu a viatura Lá O cara Saiu correndo Cabeludão Vai O magrão Altão Assim Uns pernão Compridos E o sargento Falou Corra Pega Pega Eu falei Deixa comigo E na época Era Molecão Novão Rapaz Aquilo fazia exercício Tinha Era forte E corria Bem Andava bem E tudo E o caba Se meteu Num carreiro Ali Rapaz Por trás De umas casas Ali E eu Já na tática Policial Falei Eu vou pular Esse murinho Ali Que eu pulo Lá E eu saio Lá na frente Lá Eu pego Lá na frente E saio Na corrida Tal De cultura E tal E cheguei O murinho O murinho Dá o que Um metro Um metro Cinquenta Mas é menos Eu falei É mole Pro lugar Levei a mão Assim Dei aquele pulo Assim Rapaz No outro lado Tinha uns Quatro metros De muro Assim Eu já caí No chão Rapaz Quase embaçado Não conseguia Fartou o fôlego Ali rapaz Limpando Pedaço Barro Da mão É parecendo As pontes De osso Do cotovelo Aqui Vai cair De boca Quase uns Quatro metros De altura Rapaz O lado É Caixinha Olha o espírito O tio tá falando Eu pulei Assim rapaz E caí Pro outro lado E caí No chão Já fui Assim Com a mão Gatinhando Com a Casinha Na poeira Ali E fui Atrás Do carro Deu meio que Certo Sabe O meu Atalho Ali Mas eu Me atrapalhei Um pouco Ali na hora Que eu desci Do muro Ali Mas eu Consegui Consegui Sair na frente Do caboclo Mas Aí que eu tinha Entendido Por que ele tinha Entido por baixo Por causa do muro Ali que era muito alto Aí O cara Chegou Rapaz Eu catei Lá Numa rasteira Lá E puxei ele Pro braço Lá E falei Fica quieto Rapaz Que é a polícia Não se corra Mais E ele se encorreu O cara Era mudo Rapaz Eu falei O que que foi Cala a boca Cala a boca Fica quieto Aí Catei ele ali Rapaz Metei A gema Levei Lá Pra cima Lá Pra pé Na viatura Lá E a mãe Dele Tava ali Junto Rapaz E a mãe Dele Falando Seu guarda Não tem Porque Seu guarda Seu guarda Seu guarda Não tem A dó Pode Descer O sarrafo Descer Sem vergonha Ele é mudo Mas é um maconheiro Sem vergonha Ele fuma Esses porcaria Aí E apronta Dentro de casa E olha lá A cara Da irmã dele Como é Tá A cara Da irmã dele Tá com A sua sangue Você tá com A buceta Carinha Tanto Levantar Pão Sei lá O que aconteceu Lá E E o mudo Ali Rapaz Daí Eu falei Mas é um Safão E a própria Mãe Mas desce O sarrafo Rapaz Fica quieto Você vai Apanhar É mais Fica quieto Seu jaguara E Ali Anotando Os dados O parceiro Também Pegando As testemunhas Nome da vítima Tal Telefone E E passando Ali Rapaz Daí A hora que Ele foi Pôr na aviatura Aquele mudo Lá E ele Pegando Empurrando Com o braço Eu falei Rapaz O que você fez Que eu tenho Rapaz Explica Esse negócio Direito Aí Você tá De sacanagem Comigo E ele Pega Você já vai Falar Já Já A hora Que ele Sentou Na aviatura Sempre botei O pé Em cima Da cadela Deu Tinha aquela Ripa Que era A mansa Pelo maluco Lá Levei Uns dois Méticos De altura Assim Chamei De parte Da sola Do pé Rapaz Foi Duas Aquelas O mundo Ela caiu Ela caiu O mundo Ela caiu Ela caiu O mundo Falou Rapaz Não sei Como é Que pode Mas ele Olha que Caripada Debaixo Da sola Do pé Dele Rapaz Ele Caiu Eu Caiu Eu Caiu O mundo Vem Falou Mas foi Duas Ripadas Chupadas Também Chamei Aquela Ripa Debaixo Da sola Do pé Mas rapaz Se você Existe A cara Menina Nova Uma Crianas Devia ter Uns 10 12 Anos Uma Menina E o mundo Tinha arrebentado A cara Dela Todinha Mas eu Peguei Uma raiva Rapaz Eu Peguei E chamei Aquela Ripa Debaixo Do pé Dele Já Pra Juntar A raiva Que eu Tava E O que Ele Que Ia Feito Car A irmã Dele Também E a mãe Dele Já Andando Meteu Sarrafo Mas é Já Que esse Mundo Vai Apanhar E eu Chamei Aquela Ripa Do pé Da sola Do pé Dele A mãe Gritou Encolheu A hora Que ele Encolheu A outra Já foi Na canela E ele Caiu Ela Caiu Eu sei Dá pra Entender Claramente Rapaz Que ele Falou Ela Caiu Ela Caiu Caiu Manda Ele Tava Dizendo Que a irmã Dele Tinha Caído Ele Que Tinha Batido Nela Não Mas é Rapaz Até o Mundo Falou Mas não é Brincadeira Não Isso É fato Real Rapaz O Mundo Se mijou Todinho Dentro da Viatura Lá Com aquela Caatinga De mijo Lá Levamos Ele lá Pra delegacia E é de maior Não é de menor Não Era um cavalão Devia ter uns 22 anos Mesmo Devia ter uns 22 anos Mais ou menos Era um cavalo Magrelão E bem Jaguarão Rapaz Noiado E o Mundo Fez um Berreiro Rapaz